Deixa eu ajudar o Pitinho! Obrigado, vai! Esse galo aí é muito do dojo! Ih, vrarrum! Ih, me ripo! Ih, me ripo, vrarrum! O meu galinho é doido não! Ela é muito inteligente! Será que essa pedra cabe na minha boca? Deixa eu ver! Me casquei! Me casquei! Ih, vrarrum! Ih, me ripo! Ih, vrarrum! Que zoada foi essa? Eu vou curiar! Ah! Oxi! Carijó! Onde eu tô? Oxi! Que peste é isso? Socorro! Me sequestrar! Socorro! Me sequestrar! Calma, menino! É a manhinha! Oxi, a manhinha é? A manhinha é? É a manhinha, sim! E nós tá no meio do oceano, tá? Então não pode sair do barco se não morre! Tá bom, eu vou ali rapidinho! Carijó! Ah! Carijó! Que piscina gostosa! Tu tá doido, menino! Agora fique quieto! Tá bom, vou ficar quietinho! Eu só vou ali rapidinho! Ah! Oxi, oxi! Não saia daqui! A galinha pitadinha E o galo carijó O galo usa saia e a galinha cheira pó Que apagou a luz! Eu tô cego, tô cego! Oxi, cadê a luz? Ah, sim! Agora eu enxergo bem! Ah! Eu vou de novo! Ai, que fome eu vou comer! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Ai, que comida boa! Eu vou ali rapidinho! Socorro! 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 Eu não aguento esse galo mais não! Tem que prender ele! Abre o porão e deixa lá dentro essa porra! Eu quero cagar! Menino, tu tá podre! Quando acabar chama a titia! Eu acabei! E agora eu vou pegar papel higiênico! Ah! Me esmagou! Ah! Eu enganei a titia! Ah! Agora esmagou mesmo! Eu não acredito nisso não! Ainda bem que não sujou meu show de bosta! Coloque devagarzinho pra não quebrar, viu? Devagarzinho o quê? Eu sou mais rápido do que o Freixe! Tá bom assim, titia! Ah! Eu quero comer! Ai, que gostoso! Atchim! Que diacho é isso aqui? Ai, que delícia! Eu quero mais! Eu vou peitar! Eu vou cagar duro! Agora eu vou mijar! O que é isso? Ai, levei choque! Vou quebrar! Não pode quebrar isso, não! Então eu vou quebrar isso aqui, otária! Socorro, uma barata! Toma! Pronto, uma tiela! Uma hora ele cansa! Eu quero brincar mais! Dormindo ele parece até um anjinho! Acordado é pior que um capeta! Venha cá pra titia ver como é que ficou a roupa do meu bebezinho! Ficou lindo, tão fofo, luxo! Agora dá uma rodadinha pra titia ver do outro lado! Eu tô todo deguso! Pirulito! O papai disse pra dar doce não, mas a titia vai dar e não quero nem saber! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Ele deu muito trabalho! Ele não deu nenhum trabalho! Parece até um anjinho! Uma titia vai ficar cheia de saudade dele! Vote sempre! Ainda bem que já foi! Eu não aguentava mais, não! Oxi! Misericórdia! Volta aqui, Roberto! Eu não quero cuidar desse menino mais, não! Roberto! Toma, xeripédio! Oxi! Eu não quero ir, não! Alguém me tire daqui! Socorro, gente! Não! Ai, que dor de barriga da peste! Ah! Essa parte deve ser tranquila! Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo rodando, bicho! Eu quero mais! Ai, que delícia! Ai, minha pinta! Eu acho que eles colocaram alguma coisa no meu gogô! Que eu tô vendo tudo rodando! Peraí! Aquilo ali é pra quê? Oxi! Não acredito! Eu tô zoando! Mas foi quase! Eu quero comer! Receba! Tira a mão! Me gasguei! Vai ficar bem estiloso com esse cabelo! Só um pouco de cuspe! Gostei, não! Que perguntou! Soco bate! Soco vira! Soco bate! Soco bate! Agora é minha vez! Soco bate! Soco vira! Soco bate! Toma! Toma também! Eu não vou vestir essa roupa feia, não! Tu vai vestir agora ou vai apanhar! Eu sei lutar, Karate! Pois venha me bater! Peguei! Otário! Vem aqui! Minha filha! Como você foi na escola hoje? Tirando a parte dos professores, atividades e as aulas até que foi bonzinho, maninha! Que história foi essa que você bateu no seu coleguinha, hein? Bateu mesmo! Ele que começou, então bateu e levou! Em casa a gente conversa! Se reclamar, bato de novo! Buxada! Milk shake! Ei, dos bichos, tá com fome! Vai comer agora! Buxada! Milk shake! Buxa... Ei, que eu errei! Volta de novo! Acho que bugou! Milk shake! Buxada! Coma tudo, seu amundiçado! Eu tô com dor de barriga! Eu não aguento mais! Ai, que delícia! Eu trouxe mais! Meu Deus! O Manu que você trouxe pra mim! Eu trouxe comida, então coma! Ai! E eu peguei mais um pouco! Pra o coelho da Páscoa fortificar! Ele vai comer muita buxada! Toma, coma, coma! Coma mais um, mais um! Ei, para, 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 senhora vai pro caralho! Eu não aguento mais, socorro! Mas isso é só um jogo, gente! Então, pro coelhinho ficar fortinho, vai encher o coelho... Eita, buxinho! Coma! E depois desse vai ter umas trinta! Eu não aceito mais, não! Vai comer mais, ei! Comer, gordinho! Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repano? Feijão queimado, arrozinho estragado, macarrão sem molho! Meu pai doente, a minha mãe sem dente, meu irmão com piolho! Como é que eu posso vomitar batata se eu comi piolho? A bicicleta quebrou, desmatelou! E agora, a mãe vai bater neio! E ainda para uma casa maldiçoada! Do satanás, Deus é mais! O povo diz que o véu nessa casa faz voodoo! Tomara que ele não esteja aí! Se não, também não! Essas pragas só vem encher meu saco! Ele disse que vai me colocar no saco e me matar! Eu não posso nem cagar que vem alguém me perturbar! O véu quer me bater, gente, socorro! Eu vou pegar essa bicicleta aqui e vou tolar no meio! A mãe ainda tava pagando a prestação da bicicleta! E quem é esse outro aí que tá me atanazando? Eita! Oxi, que desesperante! Socorro, socorro! Socorro, não! Se lascou? Quem fez isso? Aqueles urubus! Mas qual deles? Uh, uh, uh... Qual? Eu vou te amarrar mais até você me contar! Eita, bexiga! Socorro! Cala a boca! Ai, meu pescoço! Eu vou mijar! Mentirosa! Você vai bater neles que eu sei! E tô errada! Claro que não, né? Pode quebrar a cara deles! Esses filhos em uma égua vão tudo me pagar! Olha! Aquela maluca! O meu irmão é insuportável, claro que ele é! Mas a única pessoa que pode bater e espancar mel e só o erro! Então por isso que eu trouxe o presentinho pra vocês! E sem devolução, viu? Tu tá meio doida! Pois bora ver! Doida é meu sobrenome! E aviso logo que eles não mordem! Eles comem logo tudo! Vou devorar tudinho! Chato, pega aquele que eu vou pegar aquele outro! Pode comer tudo! Vou chupar teu soço! Vem aqui! Socorro! Não deixe nem um pedaço! Olha que delícia! Ai, o meu cu! Eu achei foi pouco! Vai, malandra! Ai, ai! Eita louca, tô brigando com o bubom! Ai, ai! Tum, turum! Não se arromba! Eita louca, tô brigando com o bubom! Parece até os piros dançando! Vejam e aprendam como é que se faz! Olha a explosão! Quando ela bate com a bunda no chão! Quando ela mexe com a bunda no chão! Gostou? A brilhante do ônjo! É assim que se faz! Ilari, lari, lari, iê! Eu vou perder em você! Ilari, lari, iê! Ilari, lari, iê! Ai! É a turma da Xuxa que vai dar no seu alô! Ah! Ah! Vocês tem que manar muito essa perna de galinha pra ganhar de nós! Prepara que agora é hora dos chotas poderosas que descem e rebolam! Afrontam as vinhadas, só as que incomodam! Eu sou rebelde! Quando não sigo uns demais! Eu sou rebelde! Quando na tua cara eu vou peitar! Eu sou rebelde, caralho! Chupa, caralho! Você tá com formi? Eu tô! Mas pro quê? Ali tem comida! Naquele buraco! Oxe, sério? E por acaso eu já meti pra você, meu filho? Você mete todo dia! Cala a boca! Mas lá dentro tem um monte de pipoca, pirulito, paçoca... Só comida gostosa! Olha lá! Tu tá vendo? Eu tô vendo não! Turma! Diga né, otário! Você viu seu irmão? Vi não! Eu não vejo ele o dia todo! Que bicha mentirosa! Falou que aqui tinha comida, mas só tem barata, minhoca e um monte de bosta! Ai, misericórdia! O que é isso? Socorro! Não! Eu achei bem feito! Tu vai me pagar? Toma sua bandida! Tu me respeita se não eu fiz isso aqui no seu rabo! Mãe, a chiquinha tá me perturbando outra vez! É mentira dele! Eu tô aqui quietinha na minha! Não fiz nada! Me tire daqui! Você quer sair daqui, né? Então foi você que pediu! Eu já falei que tu não sabe jogar! Tacosinho me conseguiu jogar bola, mas que o Neymar! Olha só! Tu vai pagar! Eu não vou pagar não! Agora eu vou indo fazer o trabalho na escola até logo! E aí, minha filha? Como foi o trabalho? Deu tudo certo! Ai, que delícia! Eu tô voando! Eu tô louca! O trabalho foi ótimo, mãe! Estudamos bastante! Eu mesma só vim pra escola para estudar! Nada além disso! Olha só o aluno novo! Olha esse cabelo! Como é hidratando! Parece até aqueles comerciais de shampoo! Olha como ele é bonito! Que cara gostoso! Que foi? Logo agora me deu dor de barriga, eu não acredito! O meu conche, tanto que me controlar é gostoso! Conchinho! Passinho do Michael Jackson! Ei, mulher! A minha amiga quer te conhecer! Beija! Beija! Eita! Pera! Aqui é uma escola! Tá parecendo mais uma prisão! Tá olhando o que, filho da peste? Qual a fofoca de hoje? Damiana! Isso aqui é pra você aprender! Toma! Me dê isso aqui, menino! Só pra lá! Você curteu a foto do meu macho, né? Talarica! Então agora recebe isso daqui! E ainda foi pouco! Na próxima vez vai ser pior! Oxigenada! Tu me chamou de quê? Tu tá ouvindo bem não, minha filha? Sete da manhã! E você com três quilos de maquiagem na cara! Tu tá vindo pra escola? Ou tá indo pro circo? Oxente! Ah! Sua doida! Essa doida aí é maluca! Eu queria bater nela! E também queria dar uma voadora bem na força dessa broaca! Mas eu vou... Tu vai o quê? Mas eu vou me vingar... Dessa fia da peste! Agora chegou a hora! Legue-se logo, minha filha! Macumba! Macumba! Sana vai! A praga eu vou jogar! E aquela... Kinga vai me pagar! Ah! De quem será que ela tá falando? Pronto! A macumba já foi feita! Que cheiro de queimada é esse? Ai, sou eu! Ai, minha costa! Bebês obedeçam a manhã! E acabe com aquela rapariga! Tá bom! Oxi! Vem a cá! Tua Kinga! Alguém chama chamou! Eu tô passando mal! Socorro! Acabei com a raça dela! Socorro! Ai! O sapo virou zumbi! Isso ainda foi pouco! Na próxima vez vai ser um monte de cobra! Toma! Rotário! Ai, minha cabeça! Mas vou tomar o gogô todinho! Devolvo o meu gogô agora! Seu peixe! Errou! Meu filho achado não é roubado! Que perdeu que tá lascado! Agora eu vou te bater! Pois venha querido! Toma no peito! Ai! Toma nessa pita do meu gogô! Solte meu peito! Solte você o meu primeiro! Não vou soltar não! Então mostra lascado! Agora um desafio de macho! O que durar mais tempo chupando essa chupeta vai ganhar! E o outro vai fazer o que você quiser! Pode ser qualquer coisa! Comida, limpar sofrada cagada! Enfim, qualquer coisa! E aí, topa? É, eu topo! Pois se prepare pra perder! Eu tô preparado pra ganhar! Eu sou profissional! Eu também sou! E quem te perguntou? Não interessa! Cague na mão e passe na testa! As suas roupas cagadas tá... Jeito que tá acontecendo! Oxi! Que peça é isso? Eu, hein? Ai! Eu não tô aguentando mais do jeito nenhum! Pois eu aguento! Ai, só que não! Me fale mais sobre você! Eu sou uma pessoa extremamente muito calma! E não sou vingativa! Aquela rapariga falou mal da minha unha! Agora ela tá lascada! Vai ter o que merece! Toma nos ovos! Bexigueta! Bexigueta, sua mãe é aquela king! Toma agora seu corno do crampo! Sua doida! Receba agora essa voadora, seu infeliz! Nunca mais mexa comigo! Eu tô falando sério! Pode confiar em mim! Eu posso usar o banheiro pra cagar? Espera aí que eu já voto, viu? Eu vou votar no Camariz! Eu vou é me mandar daqui! Eita peste! Chiquinha! O que foi isso? Não foi nada não! É que a diarreta é muito forte! Ah! Eu vou é me embora daqui! Eu não fico nem que me pagar assim! Ehehe! Ai, comecei burro! Ai, gorrote! Eu tô passada! Agora eu vou peitar voando! Ah! Eu peito e ri! Mas eu caguei tão bem ri! Ah! Então peixe me segura! Eu vou cair! Senão eu vou morrer! Ah! Enganei a otária! Eu tô chocada! Ai, eu não errei se! Ai, te deliria se! Ah! Ah, vou mais girar! Eu tô pegando fogo! Este menino é dojo! Ah! Um, dois, três, dedinho! Eita, bexiga! Pior não dá pra ficar! Oxi! Volte! Ou a comida! Quem quer chão bucho! Pegue! Volta fome! Me cura! Socorro! Agora a paz! Eu quero comer mais! A comida acabou! Mas eu quero mais! Socorro! Humilhe meu capeta mesmo! Me acuda! Eu quero comida! Eu quero comida! Eu não fome! Quero comer! Quero comida! Saia do meio que eu já tô atrasada pro baile! Acuba sarapá! Ih, ih, ih! Amanhã pensa que eu tô dormindo! Mas eu vi escondida! Oh my good! Porque eu não sou besta! Hoje vai ser o melhor dia de todos! Nada pode dar errado! Cheguei bem na hora do show! Já vai começar! Raparegas! Ih, ih, ih! Cheguei! Olá, rio! Essa mina é um puro! Talento! Descento! Joga a mãozinha pro alto! Quem tá enlouquecendo! No bailão! Ela gosta de bailar! E o quê? Mina gostosa! Não brinde ela e conta! Rebola no pique e me irrita! Escuta a batida e do lado ela vira! Nossa mina! Doida branca e doida! Doida branca e doida! Filha! Doida branca e doida! Cadê minha filha? Onde está você? Eu não tô aqui não! Vem aqui agora! Tu vai levar uma pista da peste e sua cabada penha! Toma essa mordida! O que tu tá fazendo aqui nesse baile? Com esse bando de vagabundo! A verdade é que eu sou faqueira, maninha! É o quê? E eu amo requebrar teu chão! Vai com o bubu tantã! Mexe em o bubu tantã! A minha filha estuva na família! Parem disso! Quando ela mexe com a bunda no chão! Creu, 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 creu! É o creu, 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 creu! É o creu, creu, creu! É o creu, creu! É o creu, creu, creu! Vai malandro! A minha filha é evangélica! Eu sou faqueira sim! Tu é faqueira não! E assim tem que dar menos! Antigamente, tudo era maravilhoso! Tinha muita comida, diversão e forró de montagem! Na sua boca eu viro frupa, chupa, cadê uva! Chupa, chupa, cadê uva, carai! Mas um dia, o vírus começou a se espalhar pelo mundo e fez a primeira vítima! Não! A partir daí, tudo começou a mudar! E a comida começou a faltar! E meu pai começava a falar! Fique de quarentena, eu vou te bater! Tá bom, pai, eu vou obedecer! E eu comecei a surtar! Eu não aguento você cair em casa, socorro! Ah! Quando voltei, o vírus havia contaminado todo mundo! Eita, perispi! Minha vida, vá procurar vacina! E depois de navegar em cavernas, procurar... Mentira, eu tinha ido cagar! Shhh! Abafa! Correr dos bichos e lutar até contra cocos assassinos! Mas na hora! Toma a vinha! Toma o rupu! Enfim... Alguém me segure! Finalmente, eu consegui encontrar! Mas o coronavírus tentou me derrubar! Mas como eu não levo desaforo pra casa, comecei a falar! Mas vermelho abra! Eu tô com a vacina! É o quê? Vou esfregar bem na cara dela! Vou te contaminar! Eu adoro essa câmera lenta! Chegou a hora de ser condenado! Eu vou te pegar! Vós, venha, rapariga! Vá! Vírus do cão! Eu tô chegando, se prepara! Vou matar agora esse desgraçado! Não vá! Agora tu tá lascado! É o quê que você disse? A liberdade vai chegar! Livre estou! Igual eu sou! Já vai embora tarde! Toma cura! Obrigada! Oxe de nada! E tudo ao normal começou a voltar! Oh my god! E o mundo em paz finalmente conseguiu descansar! Agora eu vou hibernar! E eu finalmente, dá um croze no cabelo! Voltei pra casa pra comemorar! Minha filha! Mãe! Eu pai rio! E essa é a história do mundo em que eu consegui salvar! Pai rio! Pai rio! Acorda que eu quero comer! Eu tô morrendo de fome! Desperte logo! E vai botar minha comida! Que fedor é esse aqui? Ah! Você cagou em cima de mim? Oxe! Vou mexer o cu! Esse é pra você! E esse aqui é pra mim! Agora fia com tudo! Eu quero mais! Oh! Papai tá se lembrando quando conheceu você! Eu tava comendo e você chegou bem educado! Ei! Você mesmo? Me passa essa comida agora! Senão eu te mato! Tu quer um belisquinho, né? Belisquinho não! Eu quero comer tudo! Que cheiro gostoso! Eu quero mais! Então toma! Mas que fofo! Eu só tô fingindo! Porque ele me deu comida! My God! Como é bonitinho e educado! Gente, que barulho é esse? Deixa eu espiar! Eita, boba da peça! A polícia tá vindo! Socorro! Eu vou falar pra Chiquinha o Gede! Chiquinha! Eu vi que a polícia tá vindo! Como tu viu? Se você não tem olho! Não interessa, corre! É Rita! Eu vou me esconder também! Finalmente ele foi embora! Agora vou lá avisar ela! Chiquinha mulher! Ele já foi! Só mais uma hora! Eu amei esse arco de seu marrado! Tá bom! Por enquanto vou beijar! Oxi! Parabéns pra você! Eu só vim pra comer! Esqueci do presente! Toma aqui pra você! Saia! Eu não gostei não! Gostou não! Tomei aí! O problema é seu, minha filha! Abra a porta, mariquinha! Eu vou trollar ele! Eu vou te comer! Agora você tá lascado! Oxi! Calma! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Calma, querido! Você tá muito nervoso! Senta aí! Pegue isso! Como você tá falando? Não interessa! Cala a boca! É pra ligar pra Chiquinha! Caso não tiver vendo, tá aqui! Gostou dele? Ele é bem educado, né? Enfie esse dedo no seu rabo! Oh my god! Eu finalmente saí de casa! Eu finalmente vou poder fazer de tudo! Eu só não posso beber! Garçom aqui! Garçom aqui! Trega pra mim! Trega pra mim! Mais cervejas que eu quero beber sim! Agora vou aproveitar! E talvez eu vou tomar! Uma, duas, três, quatro pra mim! Priquito que pariu! Onde será costum! Na lagoinha! Eu desmaí de tanto beber! Cê veja! E eu vou beber só mais um copo pra comemorar! Nada vai me parar! Ah, não acredito que finalmente eu tô vendo pessoas Agora eu vou na cabinelelelelele Uma engordica e belta e furro Obrigada Agora parte o forró Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda caranguejo, peixe Oxi, cadê? Finalmente eu te encontrei Volte Que preguiça Oxi, quem é tu? Seu filho Painho Eu não sou seu pai não Eu não tô me beijando quem dirá o filho Eu só quero a minha comida Ei, mas tem a piedade de mim Eu tô tão sozinho e tristinho Eu queria tanto carinho, comida Abraço, beijinho, dinheiro, comida Filho, painho Vem aqui Vem Ah, eu já sei andar Agora bora trocar a fraldada desse cagão Terminei de cagar Toma agora esse mijão Pula, pula, me jogue Oxi Me bote no chão Eu vou comer sozinho uma tarde Oxi Cadê ele? Ai, que delícia Eu quero Vou comer tudo Ah, que gostoso Isso é meu Precioso Eu vou guardar Pra comer depois Oh, socorro Me ajuda Segura aí Que eu vou ajudar Agora é só tirar A fatinha Peguei Se lascou Ai, que delícia Agora vou te ir a andar com eles Ai, seus otários Oxi, o que é? Enfim esse dedo aqui no seu rabo Bichos bestas, otários Quase caí Gente, que desaforo é esse? Deixa eu ver o que tá acontecendo Ué, cadê ele? Ah, ele tá aí Toma esse burro na sua cara Seu filho de uma piranha Na próxima vai ser pior Que lugar fedorindense E vai perguntar eu, é? Nem um urubu ia aguentar Eu acho que é da sua boca Tô brincando, viu? Tá fazendo o que aqui, chibatera? Tu falou o que? Tu respeita ela, viu? Tá achando que ela é o que? Seu corpo do crampo Isso aqui é pra você aprender Seu cachaceiro safado Eu vou te bater Essa mão tava com barba Tá possuída, socorro! Corra mesmo Senão eu ia te bater mais Vai lá É agora que esse circo vai pegar fogo Quer dizer Eu mesmo que vou colocar Toma! Vou fingir que não tô vendo Não foi eu não Será que alguém percebeu? Oxi, quem foi? Eu só sei que não foi eu Que bafo Hoje o dia tá tão bonito Que nada pode estragar É o que que você disse? Oxi, o que é aquilo? Pois se prepare que Eu vou te perturbar Perturbar Cheguei pra te brigar Isso aqui é seu Turma! E é agora na minha mão Que você vai se Lascar! Manhã, manhã Você não vai acreditar Tem um menino vim ali E ele é Seu irmão Era só o que me faltava Agora eu que mando nessa casa Só que não Só que sim, amore Pois bora ver? Pois bora? Ah, eu quero comer! Isso não! Eu quero puxar na cuscuz E arrosto assim! Agora eu vou dar uma mexada da peste Mãe! Ele mijou! Que vergonha! Bora tirar foto! Não! Ai, que ódio! Mas eu vou me vingar Comida na minha boca Ai, que delícia! Agora menepique tá sujo Chupa, querido! Ah! Que fedor! Ele cagou! Eu mesmo não! Turma! Ah! Seu menino Chato Pararim De me perturbar Tá bom! Só que não! Ah! Que foi? Ele que começou, manhinha É mentira dele! Ela é um cagão! E você, meu filho Que mija na cama direto? Mas hoje eu não mijei Que babado! Papai! Só vou falar uma vez Dá pra se aproximar Ué, cadê ele? Ah! Eu tô de olho Turma! Agora não tá mais Bora roubar aquilo dali! Não vai não! Vamos para ver Abaixa cadeiro! Comida! Oxe, o que é isso? Será que é de comer? Derruba ela! Eita peste! O que tá acontecendo? Ah! Uhul! Agora vão se lancar! Eita peste! Eita graco! Enfim, ninguém consegue me derrubar Ah! Voadora! Me desce aqui! Cala, guarda isso! Tá bom, vou guardar! Bem na minha boca! Delícia! Tu é dojo! Percebeu agora? Ah! Vem aqui, seu bichiqueto Que eu vou te bater! Entendeu, otária? Ahu! O bichinho deve tá sofrendo! Ai, como isso é bom! Eu amei! Bora fazer estrogonofe! Coitado! Mãe, go-rode! Mata ela! Pois venha, querido! Toma! 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 Tá bem no rabo! Ai! Ô, gente! Eita! Foi ele! Mentira! Eu tô passando mal! Socorro, gente! Perdeu, otário! E o chupacadinho! Vai morrer! Tá tomando que... Saia do meio! Que eu tô descendo! O que está do meio? Ah! Socorro! Eu vou comer! Não vai não! Bora ser porro, né? Se lascaro! Toma! Essa aqui é o rei leão! Siba! E o que eu quero mais é ser gay! Eita, rei! Ai, que delícia! Carne fresca! Vou comer tudinho! Não vai não, amor! Siba! Siba! Você fique bem aqui, viu? Que o titio só vai comprar um cigarro e já volta! O que pode dar errado! O seu filho! Qual? Socorro! Eu vou morrer! Prontinho, meu filho! Tá sã e salvo! Eu vou brincar! Ainda bem que ele sobreviveu! Mas você vai morrer! Hoje é o melhor dia da minha vida! Ai, que delícia! Eu não acredito que o pai morreu! Ele morreu mesmo! E por sua culpa! Então é melhor fugir antes que descubram! Ai, que carro ingostosa! Ai, que delícia! Como é bom! Corre! 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 Ai, que barata gostosa! Minhoca deliciosa! Rapaz, o puna bata! É lindo dizer! Bora, pimba! Siba! Nessa noite o amor chegou! Eita, que bicha safada! Que porra é essa? Turma! Não! Esse aqui é o filho do filho do Rei Leão! E aí, bichos! E aí, bichos? A música do Bolsonaro é muitíssimo melhor que a música do Lula! É não? Bora ver? Tamo junto, Bolsonaro cem por cento! Brasil! Bolsonaro é morte! Bolsonaro é o best! Vai, 17! Vai, 17! A música do Lula pisa mais! Solta o batidão! Vai! Vai dar, pt! Vai dar! Vai dar, pt! Vai dar, pt! Vai dar! Vai dar, pt! Vai dar, pt! Vai dar! Bicha, que música ruim é essa? Isso é hit! Eu sou mulher conservadora brasileira, sou bolsonense, bolsoncata, bolsondiva, bolsonlina! Acabei com a raça dela! É 13! É 13, 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 é 13! 22 é Bolsonaro! Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro! Tá na hora do Jair! Já ir embora, arruma as suas malas Tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Gente, que barulho é esse? Deixa eu espiar Eita, bomba da peste, a polícia tá vindo, socorro Eu vou falar pra Chiquinho, gente Chiquinha, eu vi que a polícia tá vindo Como tu viu? Se você não tem olho Não interessa, corre Eita, eu vou me esconder também Finalmente ele foi embora Agora vou lá avisar ela Chiquinha, mulher, ele já foi Só mais uma hora Eu amei esse arco de seu mardo Tá bom, por enquanto vou beijar Oxi Parabéns pra você Eu só vim pra comer Esqueci do presente Toma aqui pra você Saria Eu não gostei não Gostou não? Tomei aí O problema é seu, minha filha Abra a porta, mariquinha Eu vou trollar ele Eu vou te comer Agora você tá lascado Oxi, calma Eu tava brincando Eu tava brincando Calma, querido Você tá muito nervoso Senta aí Pegue isso Como você tá falando? Não interessa, cala a boca É pra ligar pra Chiquinha Caso não tiver vindo Tá aqui, ó Gostou dele? Ele é bem educado, né? Enfie esse dedo no seu rabo Bora lá, petistas Bora lá, bolsonetes Oh, tá cheirando mesmo que vaguinha de nós? Eu tenho a certeza Cala a boca, seus bolsonaristas Bora ver Bolsonetes 1, 4, 5, 8 22 é Bolsonaro Ô, vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma 22 é Bolsonaro Quem não aguenta que corra Quem não aguentar que deita Quem não aguentar que corra Ela paga na direita É treze, 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 é treze Joga a mãozinha pra cima, vai Tá chegando a hora, tá chegando a hora É melhor já ir, é melhor já ir se acostumando Dá B22 Chama suas otárias Joga o bicho Bora se bora Nós ganhou a mulher, nós ganhou Bota em King Eu não acredito que essas raparigas achou mesmo que tinha ganhado É o que? Pois elas achou errado, bora acabar com elas Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu E esse Bolsonaro Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu E esse Bolsonaro Fuma! Feijobur, feijobur, feijobur Feijobur, feijobur, feijobur Só não deixe minha amiga saber que você tem diamante Quem é que tem diamante? Eita, eita, que mulher mais tchutchuquinha é essa? Gente, é disso que eu gosto Um velho assim e cheirando a dindim Gostou de mim? Gostei é pouco, eu tô apaixonada Quantos anos você tem, amor? Eu? Já tô com 84 Eu jurava que você tinha 26, tá tão movil ainda Mulher, agora você se superou Quer ir pro cabaré? Nem precisa pedir, claro que eu quero, só tô da sua Como aquele eu me envolvi E recebi Um belo par de chifre Ganhei Eu fui ser besta e me lasquei Por isso Que eu mudei Me chamam de interesseira Mas eu não negoço mesmo Diamantes são melhores que muitos homens Eu só quero um ricão Que tenha uma maçã e dinheiro de montão E que me dê vários carrões E se ele me trair Sofro mais em Paris Comprando roupa de luxo nas grifes Até podem discordar Mas eu não estou me tendo Diamantes são melhores que muitos homens Oh, my god Olha que lindo É disso que eu gosto Todo mundo tá falando isso Eu também fiquei sabendo Eu também quero saber da fofoca Sai pra lá, intrometida Oxi, mas eu quero saber Quem te chamou aqui, ó, biuda? Mas, gente, mas, 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 mas Menina, eu fiquei sabendo que a Monique é uma quenca Ai, tá Eu tava brincando Corre Vem aqui, seus fisucrânico Mulher, fiquei sabendo que esses dois são corno Quem quer passear? Nós quer, nós quer, nós quer Peraí, gente, calma, calma Me obedeçam Seus feios É o quê? Não me percam Mulher, eu fio uma peste Otário Cegalha, gente Ai, minha costa Me obedeça Pra cima Pra baixo Rola Se lascou Eita Tubarão Te amo Ei, cebolinha Bora cobrar pastel coelho Eu entendi não, é o quê? Tu tá falando muito baixo, Dodi Fala mais alto Eu tô entendendo não Vem aqui Oxi Mas digamos essa bicha besta Olha o meu coelhinho Como é bonito É o amor da minha vida Vem aí Que desaforo é esse? Desculpa Vem aqui pra tu ver Sua besta Eu vou te quebrar A bestada Eu vou te bater Quer saber? Agora ele tá lascado Eita Isso é pra você aprender A nunca mais me Peraí Gente Que bafo de boca Eita, calor da peste Eu vou me refrescar Eu vou enganar ele Eu tô morrendo Seu carro Já vou Diga-mei, Otário Eita, que ódio Eita, socorro, Socorro, Socorro Pega a mão Diga-mei de novo, Otário Na próxima vez Eu não vou ajudar De jeito nenhum Agora é sério Eu tô me afogando Alguém me ajuda Eu vou morrer Socorro Tô nem aí Já vou Eita, ele morreu Diga-mei outra vez Agora me estressei Eita, que raiva Toma-se da peste Eita, que vergonha do canto Gente, o que foi isso? Ei Eu vou te comer Tá maluco? Esse é o dojo Eu vou trollar ele Eu vou chupar Nem teve graça Mas eu achei Agora ele vai se cagar de medo Oxi Cadê ele? Gente, o que aconteceu? O que foi isso? Ai, minhas tripas, minhas tripas Ai, ai, no cu Ela que se cagou Quem quer brincar de bola? Eu quero Bora Manda pra mim Toma, Roberto Toma, pescado Toma, surde Toma, bolada Quem ri por último Rir melhor Eu só tava brincando, gente Nós também só tá brincando Toma, bolada Se lascou Ainda bem que eu tô terminando Que depois daqui eu vou dar uma cagada Eita, falta aqui também Ué, falta aqui também Oxi, aqui também Eita, esse clínico tá perto Só fica sujando Que ódio Eita, peixe Socorro Eita, eita, eita Tá caindo Dá vontade de tacar essa vassoura neles? Oxi Eita Ai, minha costa Ai, que dó Você pode me ajudar a levantar? Eu posso sim É pra vocês aprenderem a não me atrapalhar Agora tá melhor É isso aí Galinha feia da peste Volta aqui Para de furtucar, bexiguida Senão eu vou te picar Bora pro celeiro Essa menina chata Tá ligando comigo A besta da velha Essa galinha corre mais rápido Que o flash Cucu, cucu, cucu Toma, cara A fuga da galinha Eu consigo voar Eita Já tava assim quando eu cheguei Vem aqui Essa galinha é doida Doida é você, maluca Não tem mais pra onde correr É o que vamos ver Chupa, bestada Oh, os vizinhos fustiqueiros Tudo coreando Agora te pego Pegou, vou o chão Quando eu te pegar Eu vou fazer uma sopa de galinha Bem gostosa Vai ao caralho Falaram que galinha não voa Mas eu tô voando Viu, crede? Eu massacrei ela Arrasou, gata Ai, que delícia Ai, que gostoso Eu vou balançar mais rápido Tome cuidado pra não cair Eu vou cair nada Boca de praga Eu não sinto meu osso Mas você não tem osso Ah é, esqueci Quando eu descer Nunca mais eu vou balançar desse jeito Eu tô brincando Eu vou balançar mais rápido É agora Ai, que delícia Ai, que gostoso Que cheirinho de Ai, misericórdia Tu tá podre Tu cagou, foi Que chulha da peste Se Deus me defenderás Quase que eu desmanhei Passei mal Miserave Cheire mesmo Mãe, gorde Já tá de manhã Como o dia tá bem alto e furro Espera O cheiro é que ainda tá dormindo Eu vou aproveitar Ah, eu vou cantar Que nem as princesas da Disney Olha o passarinho Codimone Buenos dias Bom dia Bom joão Quem mandou Você me acordar Sua condenada How are you Vai tomar no seu cu Como você tá Não interessa palhaça Vai se lascar Vai você rapariga Filho da Cala a boca Cala Que topinada Ah, e morreu Ainda bem que ninguém viu Mas já que ela morreu mesmo Eu vou fritar esses ovos Que eu tô morrendo de fome Olha como tá gostoso Ai que delícia Xereca Xereca Acorde logo meu filho Simão vou comer tudo sozinha Pro lado Mexe essa raba Dá uma girada Balança a perna acima Vou te pegar Pro lado Mexe essa raba Dá uma girada Balança a perna acima Vou te pegar Quê? Estão me comparando Começando aí É sério isso? Ha ha Coitada Dessa novata Toda bestada Sou muito melhor Nem dá pra comparar Só basta Eu ficar parada Que o povo se caga Sou muito melhor Nem dá pra comparar Ok Agora é minha vez Aham Batatinha frita chegou Só uma cena minha E seu filme já o melhor Se tu mexer Eu vou atirar Pa, pa, pa E tu vai se lascar Batatinha frita Um, dois, três Essa fala é isso Que eu acabo com vocês Batatinha frita Um, dois, três Essa fala é isso Que eu acabo com vocês Tô brincando Pra ver quem é o melhor Gente Então Vale me apresentar Que já sabe quem sou eu Eu sou a melhor de todas São os fatos Vocês perdeu Eu já matei tantos Que eu amei Me lembro quantos Mas eu posso ir além Vou matar vocês também Além de mais bonita Sou uma baita de mais gostosa Chica Azulta chora Porque sou mais feiosa Além de mais bonita Sou uma baita de mais gostosa Chica Azulta chora Porque sou mais feiosa Hoje eu terminei com Um Coringa de uma vez Me tirarei que terminou comigo outra vez Vai se arrepender Não quero nem saber Hoje eu vou beber Saindo pro rolê Partiu pegar o Batman Mais outra vez Partiu pegar o Batman Mais outra vez Hoje eu tô tchutchu Que que delícia Eu pegue seis Hoje eu tô tchutchu Que que delícia Eu pegue seis Pistoleiro ok Azulta turma ok O Batman tá ok Gustavo tá ok Partiu pegar a venenosa outra vez 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 Ele tá me ligando Sai daqui fio do cranco Suma da minha frente Se não vou te atropelando Suma da minha frente Se não vou te atropelando Suma da minha frente Se não vou te atropelando Atropelando Com uma fita peste Deixa o seu like Compartilha Se é novo Se inscreva no canal Quando relógio bate as duas Eu danço igual uma perua Quando relógio bate as três Eu tenho um visor do além Quando relógio bate as quatro Eu me vinco desses otários Tupalaga tumba tumba tá Quando o relógio bate as 5 Toma ó dura, merece o brigo Tupalaga tumba tumba tá Quando o relógio bate as 6 Com uma mãozinha fofota a outra vez Tupalaga tumba tumba tá Quando o relógio bate as 7 Quebra o cacete, mexe o peste Tupalaga tumba tumba tá Tupalaga tumba tumba tá Quando relógio bate às oito Vou na floresta atrás do monstro Tupagatumba, tumbadá Tupagatumba, tumbadá Quando relógio bate às nove Vou uma furada com oоры signos do bode Tupagatumba, tumbadá Tupagatumba, tumbadá Quando relógio bate às dez Queria meter sua espada no seu pés Tupagatumba, tumbadá Tupagatumba, tumbadá Tupagatumba, tumbadá Tupagatumba, tumbadá Tchaca na buchaca, tchaca, tchaca na buchaca Tchaca na buchaca, vai mexer nesse rabão Tchaca na buchaca, requebrei até o chão Tchaca na buchaca, tchaca, tchaca na buchaca Tchaca na buchaca, esse otário me bateu Tchaca na buchaca, e agora tô se futeu Tchaca na buchaca, o empurrão ele me deu Tchaca na buchaca, e agora toma toma Menino, peste chato, agora ficou nervoso Eu me rebotei, tô me chupindo, sou sofo O desaforado veio me bater de novo Volta aqui, tô sem boço, vou quebrar seu pescoço É aquele ditado, não mexer com quem tá quieto Isso é pra você, a preta, ficar esperto Tchaca na buchaca, é o robô bugadão Tchaca na buchaca, não mexer comigo não Tchaca na buchaca, vou te dar um solcão Tchaca na buchaca, tchaca, tchaca na buchaca Tchaca na buchaca, é o robô bugadão Tchaca na buchaca, não mexer comigo não Tchaca na buchaca, vou te dar um solcão Tchaca na buchaca, tchaca, tchaca na buchaca A bonequinha é uma safada Então não se mexa, se não se lasca Ela tira, ela mete bala Fique parada, ou ela me traza A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Então é melhor tu ficar Está doce não, o tiro você vai levar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Então é melhor tu ficar Está doce não, o tiro você vai levar Toma e corra o ti Ai que delícia A patroa acabou de chegar As vacas vão berrar Pois eu sou linda e elas são tão Parecem, mas é o cão Se não for pra chamar atenção Eu mesmo não saio de casa Eu não, todos já sabem Eu sou a mais A mais que ande saudade Eu não vejo ser moçã de família Eu sou a rapariga sumida Pode falar o que quiser, sua talha Peguei seus machos, eu sou safanta Sou, oh 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 Eu sou a rapariga Sou, oh 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 Sou muito piranha Sou, oh 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 E muito salariga Eu tô saindo com um e Marquei como astrita Eu tô pegando fogo Eu não vejo ser moçã de família Eu sou a rapariga sumida Pode falar o que quiser, sua talha Eu sou outra safada Eu sou a rapariga Sou, oh 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 Sou muito piranha Sou, oh 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 Tua mãe arruma Mas painho cedo eu tenho que acordar Mentirosa Amanhã tem pra vai Tempo pra estudar você Não arrumou? Não! Mas o dia todo no jogo ficou Meninas e seus pais Descobri o que rir O Nudito se lascou É preguiçosa Não vá rir minha casa Marris E reclama Que eu tô cansada Mas tu não fez foir Nada E fita escondida de casa Eu não Tu é uma safada Fiz só ter feito frango Ai meu custe Eu sou a rapariga Sou amor rapariga Sou amor rapariga Ela é rapariga Eu só tava brigando Ela tava brigando Eu sou muito massa De família Fiz gostoso Tão delicioso Bem saboroso E aquele safado Não pagou pra mim Ele comeu e correu sim Fiz com carinho Bem gostosinho Ele lampeu tudinho Aquele filho da pesta Ainda falou Que eu pagasse Foi tão pra mim Quando eu terminei Ficou pra meu dinheiro Quanto eu fez Eu me saí ao ligeiro Como eu pude ser Tão besta assim Aquele cretino Saiu correndo de mim Eu trabalho Na padaria E aquele safado Me encomendou Um pano gostoso Com minha pesta Se correu e não pagou A dimita Você teme que for no vida Mãe gana Você teme que for no vida Deixe seu like Comentir E compartilhe E ajuda Se inscrevendo No meu canal Gustavo Para o jazz Mãe Godi Bom dia Carai A minha família É toda arretanta Espera aí Pois eu já vou te apresentar A Juliana É bem raparigona E se a Maria Te dá um muro Vai desmaiar Essa daqui é fofa Macumbeira Avisa logo Avisa logo que ela é barraqueira A bicha é muito da trambiqueira Ela é pilantra e nos ensina os truques Bem feita a família, macumbão Só o chá de falar, eles passam bom Eita, lasqueirã, até a casa é bem macubada Que safada, também sou mais um dos macumbão Misericórdia são elas, mulher É verdade que vocês conseguem fazer de tudo Claro que é verdade Pode fazer um macumbapá ou ganhar um milhão de seguidores Você pode fazer um flutuante Tu pode me dar um precisão cinco? Eu posso dar um tampa na tua cara, que tal? A tia já é fina, não tem paciência Se tu falar uma, ela já quer te escanar E o pilulo? Não falei do pilulo! É o maior macumbeiro E ele prevê tudo, uau Tu tá doente, a mãe vai te ajudar, uau No fundo é pra já, com ela arrasar, uau A sua comida vai te estar É porque ela colocou macumbão Eu sou a mãe, bem-vinda à família Macumbão Só já de falar, eles passam mal Já dá fé de verrear, até a casa é bem macubada Que safada, também sou mais um dos macumbão E eu sou a raia dos macumbão Eu sou a mais poderosa dos macumbão Adonha! Tu tá fazendo o que, minha filha? Eu mesma tô fazendo é nada Ela é a maior macumbeira de todos os tempos Mas nem fazer macumbão, ela sabe? Eu quero comer lasanha E eu comer uma pequenha Mas o dinheiro não dá pra nada Nessa desgrama Eu quero comer lasanha Eu quero comer uma pequenha Mas o dinheiro não dá pra nada Nessa desgrama Quando eu chego no mercado Os preços é tudo alto Brinquedo que pariu O que é que eu vou fazer? Eu quero comer lasanha Eu quero comer Mas o dinheiro não dá pra nada Eu trabalho igual uma codenada E fico revoltada Que é o meu dinheiro Comprar quase nada Socorro Eu quero comer lasanha Eu quero comer picanha O dinheiro não dá pra nada Nessa desgrama Partiu comprar um lanche Que a minha fome só aumenta Eu quero um sanduíche Bem crocante com pimenta Vou comer igual uma jumenta Olha só esse queijão Minha nossa não resisto Eu já meto em meu bocão Minha nossa que gostoso Eu já meto em meu bocão Minha nossa que gostoso Eu já meto em meu bocão E bota um bacon vai E dois ovinho ai E na hora que eu fui morder Trompar e me caiu no chão Fior da peste Trompar e me sanduíche Caiu no chão Fior da peste Trompar e me sanduíche Caiu no chão Ele tava tão gostoso Eu já ia meter o bocão Deu tudo errado Deu tudo errado Mas quem é essa mulher que acabou de chegar? Foi isso mesmo que todos começaram a pensar Mais prazer, olá, o meu nome é Cruella Começa a roubar vermelha, cabelo e batom Pra roubar toda atenção Tenho eu dom Baronesa, rapariga, agora tu se lascou Ela queria ser a merdosa da frente Pois agora eu vou passar Ela queria sempre se destacar Mas, bitch, se ela for que eu vou roubar Meu nome é Cruella Zbio Você nunca vai esquecer dele, ouviu? Agora chorando Meu nome é Cruella Zbio Ela queria ser a merdosa da frente Pois agora eu vou passar Ela queria sempre se destacar Mas, bitch, se ela for que eu vou roubar Meu nome é Cruella Zbio Você nunca vai esquecer dele, ouviu? Agora chorando Meu nome é Cruella Zbio Desculpa se eu nasci debochada Do burro, ah, eu não quero chamar muita atenção Mentira, tira foto pra eu postar o Instagram Em casa a mãe chegou Reclamador, reclamador Su festa da menina Ela falou e falou Que já foi mexendo cedo Nada custa Ai que dor Vá arrumar essa casa Vadiou, vadiou Ela ficou um pouco louca Só porque não lavei a louça Ficou me esculhapando Vessoura e me jogando Foi pra eu aprender Nunca mais desobedecer Ó, chegou o presente pra você Pra eu? Não, pra mim Tomara que seja uma arma Ai, não acredito É um vestido Vou ter que fingir Ai, como é linda Eu amei Eita, que gostosa Você pode ajudar eu Botar isso aqui, bebê Mas é claro Obrigada De nada, Lisiane Coloca com tudo Prontinho Ficou tão linda Um luxo Eu tô tão sozinha Queria tanto uma companhia Pra quê? Pra pimbar com eu Eu vou Então venha Eu só vou pegar essa cadeira aqui Pra ficar do seu tamanho É agora que eu engano esse otário Você é tão gostoso Por acaso você é policião? Não, por quê? Então por que sua pistola tá armada? Você quer beijinho, amor? Eu quero Ai, adoro quando você me joga na parede Você gosta, é? Eu amo Então foi você que pediu Fio do Cranco Tomorubu Agora vou pegar a chave E vou me embora desse hospício Tomara que não tenha nenhum policial Eita, que que é que me pariu? Aquela rosquinha me deu uma dor de barriga do cranco Ele já foi Agora vou sair de fininho Finalmente livre Nada pode dar errado Mão pra cima Toma A coitada achou que ia fugir do hospício Foi Gertrudes O que é? Você quer um big big? Eu quero Então mate esse policial com o Tidu Tá certo Ah, vem aqui, miserafe Toma Urubu Gertrudes O que é? Toma Ai, que delícia Ai, que gostoso Mão está atrasado Se arrume rápido Eita Eu posso lavar roupa nesse tanquinho Eu tava brincando Eu sou tímida Gente, como assim? Que macho gostoso é esse? Deixa eu só dar mais uma olhadinha bem básica Como se não quero nada Ai, se eu pego ele Já jogava ali na parede Eita, o que é esse inchado? Tô passada nervosa e chocada Chega a pressão, subiu Tô passando mal Eu não tava atarando ele, não Mas eu tô Já que sua tia saiu Bora aproveitar, menino Errou Acelera Vai mais rápido Finalmente hoje vai rolar Ai, que gostoso Já tô aqui toda desesperada Deixa eu entrar primeiro Vai rápido, menino Vai com tudo Ai, que delícia Me joga logo na parede Não é isso que você tá pensando Nenhum Nisericórdia Então é você a namorada deles? Sou eu mesma Mas nós não tava fazendo uma danã, viu? Eu só tava ajudando ele a colocar a roupa Eita, que vergonha do Cranco E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like E se inscrever no canal E já E aí E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui E assista outra paródia Ai, que delícia Muito obrigado Doei, hei, hei Tchau 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 Tchau